Já era noite De quando me toquei da hora Por culpa dela nem vi o tempo passar Três lag e meia porra eu tenho que ir embora Mais uma coisa tá dizendo pra eu ficar Volta pra casa era mais que obrigação Se chega tarde nego vai comer na mão Meus pés escassos maltratados pelo chão Já não aguentam mais viver nesse sertão Viver nesse sertão Viver nesse sertão Segui meu rumo na pista, a lama assenta Só tinha a luz da lua pra me iluminar Na minha cabeça um personagem de uma lenda Minha dormentala me fazia recuar Saí correndo, o coração batia forte E o que os braços já começava a dominar Sou cabra macho mas tenho medo da morte E esse medo não me deixava parar Olhei pra trás, o bicho vinha me seguindo E os meus passos comecei a apressar Vinha correndo e ao mesmo tempo sorrindo E eu com medo que ele pudesse me alcançar E desse dia em diante eu comecei Acreditado que eu sempre duvidei De que ele existe, que isso não duvidei Se liga agora na porrada do refrão Cuidado cabra não, não entre nesse mato Porque tu não sabe o que é que pode te encontrar Vovó sempre me dizia Moro, cai fora lá Cuidado cabra não, não entre nesse mato Porque tu não sabe o que é que pode te encontrar Vovó sempre me dizia Moro, cai fora lá Cuidado cabra não, não entre nesse mato Porque tu não sabe o que é que pode te encontrar Vovó sempre me dizia Moro, cai fora lá Um, dois, três, vó! Moro, cai fora lá Moro, cai fora lá Moro, cai fora lá Moro, cai fora lá Moro, cai fora lá